Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo-tutorial, o meu nome é Pedro Gerardo e para hoje quero-vos mostrar como funcionam os screenshots dentro do Reaper. Os screenshots podem tornar o vosso workflow bastante mais rápido. É a forma como as janelas estão dispostas dentro do próprio programa. Vamos lá aprender como funciona? Bora! Uma vez dentro do Reaper, por defeito, o Reaper aparece-vos com a mesa na parte de baixo, a timeline e as tracks à esquerda. Se vierem ao menu View, podem aceder a Screensets, Layouts. Apresuma uma janela nova e vamos ter em atenção que as alterações que forem feitas no Windows são diferentes do que acontece no TrackViews. O Windows é global para o Reaper. TrackViews é por projeto. Hoje vamos aprender a trabalhar com janelas globais. Por exemplo, para tornar o workflow mais rápido, normalmente podemos querer ter a mesa fechada e trabalhar apenas na timeline, ficando com as tracks à esquerda e com os media items dentro da timeline. Podemos querer ter um screenshot só com esta base. Vamos aqui, primeiro, vamos fazer Save. Quando faz Save, damos o nome. Neste momento ele vai guardar informação sobre todas as janelas que estiverem abertas. Neste caso, é só esta. Posso querer ter View, posso querer ter o Media Explorer aberto na parte de baixo ou num Doct numa das laterais. Quando eu estou a importar projetos, habituei-me a ter o Media Explorer na parte de baixo e posso querer fazer um Save disto, Media Default Media Explorer e fazer Save. Neste momento, se eu fizer Load, vai para a primeira, Load segunda. Estas opções podem ter uma tecla de talho, como é óbvio. Vamos aqui fazer Edit Shortcut e vai-nos abrir automaticamente, já com o filtro preparado para Load das janelas. Então, podemos fazer assim. No primeiro Shortcut, podemos adicionar uma tecla e vamos fazer Shift F7. Ok? E para a segunda, automaticamente veem que aqui a Load Key é Shift F7, para a segunda vamos fazer Shift F8. Shift F8. Se eu fechar esta janela e fizer Shift F7, automaticamente estou a percorrer várias janelas. Imaginemos que eu quero um Screen Set, onde tenho a Mixer, deste lado. Vou encostar aqui. Desta forma eu consigo passear pelas várias tracks, elas aparecem todas daquele lado, e vou querer ter o Project Media daquele lado, assim como o Performance Meter, também daquele lado. automaticamente posso vir a Screen Sets, na 3, e fazer Save. Save Meters. Por exemplo, fazer Save. Se eu vier ao Default, vamos para o Default, com o Media Explorer, e com os Meters laterais, e os Meters da Performance. posso adicionar, mais uma vez, uma tecla, adicionar, Shift, F9. Desta forma, vocês conseguem ver, que se torna bastante rápido, com as teclas, voltarem, para cada, um dos Screen Sets. para hoje é tudo, espero que consigam fazer os vossos Screen Sets, aproveito para agradecer a todas as mensagens que têm deixado, e às partilhas que têm feito aos vídeos, para mim tem sido bastante positivo o vosso feedback, voltem sempre, página no Facebook, Instagram, deem like, subscrevam, e muito obrigado. Até à próxima.